Um momento para o meu grande amigo Sócrates, que hoje não está no nosso meio. Esse, sim, seria um ótimo presidente da República. Presidente da República, você já pensou em ser, não? Não, não. Aí seria um momento para o meu grande amigo Sócrates, que hoje não está no nosso meio. Esse, sim, seria um ótimo presidente da República. Também acho. A educação já teria dado um salto de 100 anos. O que você acha do atual... Zé, o que você acha do atual presidente da República, Jair Bolsonaro? Olha, cara, antes da pandemia, antes da pandemia, o trabalho dele estava excepcional, cara. Tudo estava melhorando aqui no nosso país. Tudo estava melhorando aqui no nosso país. Por exemplo... Coitado... Oi? Por exemplo... Por exemplo, ele baixou a inflação, ele deu empregos para caramba para a população brasileira, ele deu oportunidades para todo mundo. Não é corrupto. Não é corrupto. Não é corrupto. Entendeu? Então, um cara que vinha fazendo mais uma baita, uma baita. O governo estava sendo fantástico. E, infelizmente, apareceu essa pandemia. Aí apareceram aqueles outros, né? Que não gostam de ver quando você está bem. Porque tem gente que... A maior alegria dele é ver você na sarjeta. É ver você passando dificuldades na vida. Você sabe que existe isso. Você sabe que existe isso. Não, pelo amor de Deus. A felicidade, às vezes, faz mal para as pessoas. A felicidade, às vezes, faz mal para as pessoas.